Música A ONG Curumim voltou às ruas em fevereiro para a segunda fase da campanha Em tempos de zika, proteção e cuidado começam por informar a mulher sobre seus direitos reprodutivos A ação iniciada no passado tem o objetivo de tirar dúvidas sobre métodos contraceptivos orientar sobre gestação com diagnóstico de zika e possibilidade de microcefalia As principais vítimas de toda essa epidemia estavam perdidas, sem informação, com muitos boatos Então o Curumim resolveu fazer essa campanha no ano passado, nessa primeira leva que tivemos na epidemia Essa campanha é o 10, né? Diante desse problema que eu já tive, que eu acho que eu morria Que todo mundo cuidasse das suas casas, isso não aconteceria, né? Mas um cuida, outro não cuida, né? Aí fica difícil Nas comunidades onde a gente vai, a gente conversa A gente escuta as mulheres, a gente escuta as pessoas para saber qual a demanda delas Então as pessoas têm nos recebido muito bem Porque a gente vai com o tempo de conversar e saber qual é a necessidade E aí orientar com mais eficácia Nessa campanha, o Grupo Curumim pretende realizar ações pontuais em comunidades afetadas pelo zika vírus na região metropolitana do Recife A ideia é divulgar o novo serviço de orientação, além de distribuir repelentes para gestantes e preservativos masculinos e femininos O novo serviço de orientação é inédito no Brasil e atende as mulheres por telefone e WhatsApp Além de tirar dúvidas sobre direitos sexuais e reprodutivos O canal informa onde as mulheres podem conseguir assistência em caso de violência ou diagnóstico de zika O canal informa onde as mulheres por telefone e atende 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 as mulheres por telefone e atende